olá olá meus amigos e minhas amigas espero que vocês estejam na paz tudo bem vamos lá para a gente começar a gente eu aqui eu comecei aqui essa parede fiz aqui até a metade onde tá esse prego fiz essa forma aqui de coluna de canto eu enchi legalzinho assim já ficava bem cheinha certo bem bonitinha ao que que acontece aí no outro dia já subi para cá coloquei no prumo depois foi que eu fiz a parede e fui amarrando atrás tem uma cantoneira amarrando e terminei lá em cima gente que acontece lá tem 30 centímetros daquelas tabinha para cima vai ser muito fácil eu vou mostrar para vocês como vai ser fácil no dia de montar as tabinhas aqui gente eu deixei aqui essa forma com 2,17 por que a porta é 2,10 mais um de folga para o piso mais quatro do batente e dois de folga para você ter facilidade na hora de montar gente lembrando aqueles blocos ali tão um pouquinho assim mas você viu um pouquinho assim irregulado um para o outro mas aí gente o concreto fecha olha só a tábua tá passando cinco centímetros o concreto vai vedar tudo isso aí é até melhor que fica mais revestido e uma coluna mais forte aqui gente para montar essas caixas aqui eu peguei cortei aqui na medida aqui ó cortei uma tábua em cima lá em cima com três lavouros do bloco e coloquei duas tábua de 20 por baixo uma caixa inversa para quê porque aqui gente é uma passagem de porta de um metro e aqui eu não queria pôr madeira no meio porque o patrão fica passando aqui de dia eu trabalho à noite os patrões moram na casa o que que acontece aí ó eu vim aqui gente aqui eu risquei essa cantoneira certinho estiquei aqui essa linha aqui ó que vocês estão vendo ali ó aquela linha vem toda que a parede aí ó coladinha desde lá entendeu o que que acontece aí o que que acontece eu peguei e fiz assim gente olha só aqui aqui eu risquei a cantoneira certinho ali ó risquei até em cima e fiz três riscos qual você viu no vídeo anterior um risco dois riscos para mim quebrar certinho até em cima da laje para achar os ferros e essa cantoneira eu coloquei aqui por fora gente para depois eu pregar porque tá no prumo para mim subir a parede por ela ela é o meu guia entendeu então eu fiz assim aqui ó eu colei aqui aqui eu vim também preguei essa taba aqui por baixo para não ceder ok aqui no banheiro também do mesmo jeito eu fiz assim ó legalzinho aqui do mesmo jeitinho a mesma forma tá bom aqui eu preguei uma taba por baixo aqui ó ficou melhor e aqui eu vim aqui com essa forma também tá um pouco escuro aqui ó aqui vocês a a lâmpada a parede está fechando aqui ó coloquei aqui ó gente um prego de aço aqui ó prego de aço aqui na massa ó certinho gente prego de aço muito aqui outro pega aqui ó gente muito cuidado quando for pegar prego de aço ali ó porque o que que acontece o prego de aço ele não entorta igual o comum esse prego de aço ele estoura e tem que usar óculos gente eu tô mostrando pra vocês tô eu tô sem óculos sem luvas porque estou filmando tá bom mas o óculos tá ali ó olha só óculos e luvas tá bom tanto tem esse óculos aqui como tem o mais mais forte na hora da concretar de quebrar os concretos eu não uso isso uso um escuro que vocês vê para quê para não estragar a visão ok vamos lá mostrar lá em cima para vocês e aqui olha só eu cortei aqui ó como eu falei eu fiz três risco um aqui e fiz o seu daqui ó para que preciso de guia para mim quebrar ok então aqui ó aqui eu vou passar uma fita ó esse cano e tá aqui emendado aqui foi rachado o cano e no dia emendado aqui gente ó risquei certinho aqui dois dezessete aqui em cima tem apoio então aqui vai ficar firme lá em cima eu achei os ferros entendeu para que para enroscar os ferros das vigas igual eu fiz lá olha só que eu vim todinho aqui ó isso aqui tem uma linha aqui ó eu puxei uma linha daqui ó mostrar para vocês ó ó só minha gente ó estão gostando do canal já se inscreve aí deixa o seu like indica para os amigos aí ó a linha tá todinha aqui ó essa linha vai diretamente até o final lá da parede gente olha ó ó aqui ó tá aqui essa linha aqui ó para que para mim é para ele ficar alinhada tá bom aqui tem aqui ó deixei aqui a coluna aqui eu vou furar essa coluna aqui para cima gente e vai subir para outra aqui vai ter um banheiro em cima aqui por isso que estou fazendo aqui se vai ter um banheiro da casa para cá aqui do mesmo jeito bem amarradinho aqui ó então não cede ó tá um pouco escuro dá para ver aqui eu fiz a mesma coisa aqui eu vou subir a parede ok minha gente então é isso aqui que eu quero mostrar para vocês espero que vocês estejam gostando do canal gente bom minha gente espero que esse vídeo esse vídeo tem ajudado vocês entendeu perdoa a filmagem aí a gente não tem câmera profissional a gente poucos vídeos eu edito porque dá muito trabalho tá vídeo eu sou assim meu filho eu não sei editar vídeo entendeu e meu filho tá editando mas ele trabalha muito entendeu e tem vídeo que não precisa de lição tá bom importante que eu passo o conteúdo para vocês um forte abraço entendeu que vocês possa abençoar esse canal com like se inscrevendo indicando e vamos indicar aí os vídeos para mais pessoas para que esse canal cresça e alcance pessoas olha tô sendo parado nos ônibus na rua já isso aí é muito bom gente você ser parado no ônibus e aí o motorista fala olha eu sou motorista através do seu canal eu tô conseguindo fazer a minha reforma da minha casa gente isso aí não tem prêmio do mundo não tem placa não tem nada que substituir sair e é o maior prêmio do mundo é você saber que tá ensinando alguém então gente se tá gostando vamos aí compartilhar fala do meu canal do pessoal na rua não tenha vergonha não vamos mudar esse canal certo não fique tímido não vamos mudar esse canal crescer porque só quem tem a ganhar entendeu com esse canal crescendo entendeu é a população que não tem condições de pagar um pedreiro entendeu tem muito serviço eu fazendo meus vídeos não vou tirar serviço de pedreiro porque gente depois que eu comecei a passar os meus vídeos aí foi que aumenta o serviço não tô dando conta entendeu então é assim você passar o seu conhecimento você não vai perder não você só vai ganhar você abençoa as pessoas com seu conhecimento e deus te abençoa com graça tá bom ou gente muito obrigado aqueles que estão se escrevendo se causa comentar gente comente bastante se eu não comentar não responder me perdoe mas comente que uma hora nós vamos responder se caso você comentar com gente e eu não responder vários vídeos novos meu WhatsApp é 961620253 só que assim minha gente não podemos mandar correntes vídeos aleatório a não ser de construção porque senão meu WhatsApp vai encher vai travar e eu não vou ver os vídeos importantes que as pessoas estão pedindo tá bom forte abraço tchau tchau fui E aí